Os moradores tentam se proteger, investem em equipamentos de segurança, como cerca elétrica e concertina, mas nada inibe a ação dos bandidos. A gente investe em segurança, é câmera, alarme, cerca elétrica, tudo, mas nada disso adianta para esses bandidos. A gente fica aqui à mercê, né? Muito em segurança, se sente muito seguro. Inclusive eu já tive a minha casa arrombada, roubaram a minha TV e a gente continuou pagando as prestações. A gente tirou a prestação, né? Continuou pagando por um bem que a gente foi levado embora. No setor Maria Inês, em Aparecida, as pessoas vivem com medo da onda de furtos em residências. Na rua IP, por exemplo, os casos se multiplicam. Eu cheguei em casa duas horas da manhã, quando foi uma hora da manhã a porta foi arrebentada, arrombaram, levaram um monte de coisa lá, você entendeu? Aí você liga para a polícia, a polícia nem aqui não aparece, eles estão fazendo aqui de gato e sapato. E eles encontram facilidades para agir. A última ação criminosa foi registrada depois que um bandido invadiu o quintal desta casa abandonada. Daqui, ele teve acesso até o muro da residência ao lado. Era meio-dia e 44 minutos, quando o bandido de blusa preta e boné rosa aparece nas imagens. Ele anda bem devagar até a grade que dá acesso à cozinha. De repente, se assusta e em questão de segundos, pula o muro de volta e vai embora. E o bandido foi ousado. Depois de pular o muro aqui da casa abandonada, ele subiu, escalou esse muro, que tem aqui mais de dois metros de altura, e com um pedaço de madeira, ele danificou a cerca elétrica, inclusive virou aquela câmera de segurança para o lado. Só que aquela outra ali filmou toda a ação. Ele veio até aqui a essa grade e, segundo o morador, ele acredita que por ter deixado aquela porta aberta, a casa não tinha ninguém, o bandido deve ter achado que tinha alguém na casa. E por isso, ele acabou escalando novamente o muro e foi embora. O Kessler é o dono aqui da casa e vai contar para a gente. Kessler, uma ação rápida dele e, por pouco, mais um caso de furto na sua casa, né? É, por pouco. Foi a terceira ação deles, num prazo de seis meses. Inclusive, a primeira ação, eles tiveram sucesso, porque levou minha televisão, tinha acabado de comprar de 50 polegadas. Numa viagem onde eu tinha viajado, né? A casa estava só e eles acabaram roubando meus pertences. Na segunda, segunda ocasião, a gente já tinha colocado a cerca elétrica aqui, colocou alarme, portão, eletrônico, e eles não tiveram êxito, né? E, novamente, terceira vez, eles tentaram entrar aqui e, graças a Deus, não roubaram mais a bandidagem que está solta. O mato alto nos lotes abandonados do setor Maria Inês também facilita a vida dos bandidos, que aproveitam essa situação para assaltar quem passa pela rua. Eles se escondem no mato. Quando as pessoas vão passando, eles dão o bote, tomam celular, entendeu? Então, está difícil aqui. Eu acho, assim, que a prefeitura de Aparecidos tem que tomar a providência. mandar alguém para roçar esses matos aqui, porque está difícil, viu? Inclusive, o seu sobrinho foi vítima aí de um assalto, né? Os ladrões estavam dentro do mato, a hora que ele passou, tomou a bicicleta dele, entendeu? Está difícil aqui. Eles adentram nesses lotes e aí ninguém os vê, e aí eles aproveitam, entram nas casas, roubam, e depois levam os objetos do furto. Vocês pedem, então, que pelo menos seja feita a roçagem aqui? Justamente, é o que nós pedimos, que seja feita a roçagem aí nesse mato.